Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha mais uma vez, caprichamos, hein? Estamos em uma casa isolada, com três dormitórios, sendo os três suítes, tá pessoal? Sala para dois ambientes, uma cozinha magnífica, área nos fundos, piscina e detalhe. Vem comigo, olha só. Olha esse painel, pessoal, olha esse quadro, olha esse quadro, olha, maravilha, tá vendo, pessoal? Frente mar, gente, frente mar, olha que maravilha. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é vidro, gente, ó, tá vendo? Isso aqui é vidro, ó, vidro, tá? Tá? Então você tá daqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui sentado na tua cadeira, rede, espreguiçadeira e tá aqui, ó, olhando. Tá fechado e tá aberto, tá vendo? Esse quadro vivo aí o tempo inteiro, né, pessoal? Aí durante o dia você tá aqui, deixa tudo aberto, aí à noite você vem, ó. Tá vendo, pessoal? Fechou aqui, tá? Travou, colocou cadeado. Portãozinho de acesso, ó. Frente mar, tá vendo? Ai, gente, tudo de bom, né? Maravilhoso, pessoal. Ó, aqui nós estamos no bairro Solemar, aqui na Praia Grande, tá? Ó, pessoal, temos essa piscina aqui maravilhosa. Olha que piscina espetacular. Tá, pessoal? Tem aqui a prainha, pra você que tem criança, né? Sentar, tem esse espaço aqui mais raso, tá? A piscina, ela possui cascata, tá, pessoal? Tá? Deixa eu só mostrar pra vocês novamente. Ali o portão, ele é automático, tá? Ele tem motor, tem o portãozinho de acesso, tem ducha aqui, ó. No comecinho, como vocês podem ver. E tem essa folha maravilhosa em vidro, né? Pra você tá na parte interna e tá conseguindo, tá fechado e tá vendo o mar, tá? Churrasqueira, ó. Maravilha, pessoal. Olha aqui, churrasqueira maravilhosa, carvão, tá? Aqui nós temos a bancada, tá? Então, aqui você consegue colocar uns banquinhos, sentar aqui, né? Servir uma bebida, né? Dá pra usufruir bastante aqui do ambiente. Aqui você cabe uns três carros na garagem, pessoal. Ó. Tá? Acesso pela sala. A pia aqui, ó. E corredor. O corredor dos dois lados, ó. Tá vendo? Pessoal, ó. Como eu falei pra vocês, né? Tem essa área maravilhosa aqui na frente. Isso tudo aqui, ó, pessoal, é uma sala. Sala pra dois ambientes. Ó que maravilha. Você tá aqui, tá vendo? Tá vendo a piscina. Tá tudo aberto, né? Como eu falei, tem aquela folha maravilhosa em vidro. Ó. Mostra aqui, filha. Essa parte aqui é toda coberta também, ó, pessoal. Acaba virando uma extensão da sala, né? Aqui você pode colocar, ó, cadeira, mesa, né? Usar a sua criatividade, conforme o seu gosto, né? Pessoal, olha que sala maravilhosa, gente. Que sala espetacular. Eu vou acender a lâmpada, né? Pra vocês terem noção, ó. Mas com lâmpada apagada, ó, pessoal. Lâmpada apagada, lâmpada acesa. Né? Dá aquele realce, mas o ambiente é muito bem arejado, uma iluminação perfeita, tá? Então, aqui é aquela sala dois ambientes de respeito, hein? Uma sala muito boa. Aqui, como eu falei pra vocês, né? Tem uma cozinha muito espaçosa, tá? Uma cozinha bem interessante. Aqui, pessoal, teve um outro imóvel que o pessoal fala, Ai, cadê a porta de acesso, né? Pro corredor, pra área externa, tá? Essa aqui é a porta que dá acesso pra área dos fundos, que eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Ó. Vendo? Uma cozinha muito boa, né, gente? Com uma janela ali pra, como eu falo, areja mais o ambiente, né? A ventilação. Então, é uma senhora cozinha, tá bom? Saída de gás ali, tá? Ali embaixo já temos tomada, né? Pra vocês colocarem um coptop. Então, agora, pessoal, vamos conhecer as suítes, tá bom? São três suítes. Vem comigo. Ó, pessoal, essa é a primeira suíte, ó. Fiquem à vontade. Tá? Mostra aqui o banheiro, filha. Tá vendo, pessoal? Já com box. Agora, vamos, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é um lavabo, tá? É um lavabo. Entender aí os convidados, né? Então, temos esse lavabo aqui, tá? Aqui, pessoal, é a segunda suíte. Olha a iluminação, gente. Hoje não tá aquele sol, né? O tempo não tá fechado, não tá chovendo. Mas ainda não tá aquele dia de sol. Mas dá pra vocês terem noção. Enquanto essa casa é bem arejada. Tá vendo? Lâmpada apagada, pessoal. Ó, lâmpada acesa. Tá? Então, um imóvel com uma iluminação espetacular. Muito bem arejada. Frente mar, né, gente? Ó, essa é a terceira suíte, ó. Tá vendo? Olá, pessoal. Maravilhoso, né, gente? É o que eu falo. Lá, pelo menos na minha casa, Lá, todo mundo tem suíte. Se mudar de casa, de apartamento e não tiver suíte, dá confusão. Então, aqui, depois que você se acostuma com uma suíte pra ficar sem, é complicado. Aqui não tem essa, não. Todo mundo vai ficar com a sua suíte, tá bom? Traz um conforto, né, pessoal? Uma comodidade, né? Então, assim, é um diferencial todos os dormitórios serem suítes, né? Nem sempre é possível, mas, quando é possível, é tudo de bom. Vamos lá conhecer a área externa, pessoal. Ó, olha aqui, que espaço maravilhoso. Olha só, gente. aqui cabem uns sete carros nessa garagem, tranquilamente. Ó, você começa lá da frente, vem aqui, a tela aos fundos, ó, cabe sete carros aqui, tranquilamente. e qualquer modelo de carro que você precise, né, pessoal? Vai caber aqui, porque cabe caminhonete, tranquilo, tá? E ainda tem essa área coberta aqui, mostra aqui, filha. Que ela fica como garagem coberta, né? Ou você pode colocar móveis aqui, né? Móveis fáceis de remover, né, pessoal? Mas dá pra colocar, né? Ó, aqui tem mais um banheiro, né, pra servir, assim, atender essa área externa. Não é lavabo, não, tá, pessoal? É banheiro mesmo, ó. Tem box, tem saída ali pro chuveiro, tá? Então, assim, tem toda essa área livre aqui. Como eu falo, pra você que gosta de espaço, tem criança, tem cachorro, né? Então, gente, esse espaço aqui é tudo de bom. Criança pode correr aqui, andar de bicicleta, você que vem pra curtir o final de semana também na praia, vai ter espaço aqui pra fazer aquele churrasco, o pessoal correr, brincar, né? Espalhar a mesa, fazer aquele aniversário, espaço, não falta. Ó, pessoal, e aqui é uma lavanderia coberta. Tá vendo? Tem até uma amiga nossa aí do canal que ela falou, ai, Patrícia, gostei de uma determinada casa, mas a lavanderia é muito pequena, né? Essa daqui não, pessoal. Pra quem gosta de lavanderia espaçosa, essa daqui é ideal, ó. Tá vendo? É tanque de louça. Aqui tem uma prateleira também, mostra aqui, filha. Que aí você pode usar, né? Pra guardar os produtos de limpeza, os produtos da piscina. Tá, pessoal? Então, tem esse... Essa lavanderia aqui, mega espaçosa. Tá? Como eu falei pra vocês, a casa, ela é isolada. Ela é 100% isolada. Isolada na frente, nos fundos, né? E aqui, os dois corredores laterais, frente e fundo. Totalmente isolada. Vamos por aqui pra vocês verem o outro ângulo do imóvel. Aqui tem saída de água, né, pessoal? Pra poder, você, final de semana, ou o dia que a sua ajudante do laver ajudar na limpeza, já tem saída de água, né? Pra espalhar a mangueira aqui pelo quintal. Facilita. Tá? Como eu falei pra vocês, aqui continua o espaço do churrasco. Pessoal, e aí, o que vocês acharam dessa casa? Ai, gente, é a casa dos sonhos, né? Três dormitórios, sendo três suítes, isolada, com piscina, frente e mar. Gente, é uma casa maravilhosa, tá bom? Nós estamos aqui no bairro Solemá, tá? Como eu falei pra vocês, ó, pensa comigo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Isso aqui ninguém tira de você, ó, pessoal. Isso aqui, você não perde mais. É o teu pedacinho, frente e mar, pra você sentar ali, colocar a tua cadeira, tomar o teu café da manhã, almoçar, olhando pra esse mar maravilhoso, pessoal. Lindo, né, gente? Tudo de bom. Patrícia, amei a casa, Patrícia, me fala o valor. Pessoal, essa casa tá num valor de um milhão e duzentos mil reais, tá bom? Casa isolada, frente e mar, três suítes, piscina, espaço gourmet, num bairro solemar aqui na Praia Grande, tá? Um bairro bem tranquilo, um bairro maravilhoso, tá? Documentação ok, impecável. Estuda aí uma permuta, tá bom, pessoal? Por um imóvel de menor valor, tá? Agenda o teu horário, vem conhecer esse imóvel, você que ama a praia, você que gosta de um imóvel espaçoso, esse é perfeito pra você e pra tua família, tá bom? As maiores informações estarão aqui embaixo, te aguardo lá na família feliz, tá bom? Gente, muito obrigada e um grande abraço!